A torcida do Fluminense e a imprensa, a imprensa falando que vamos ver o encontro de Fernando Diniz com o Guardiola Só foram perguntar para o Guardiola Só queria dizer uma calma nessa hora, muita calma nessa hora, respira, toma uma cerveja, calma, calma, não vai fazer Pessoal, acho que o Fluminense não deve deixar o City abrir para cá tão antes, né? Porque aí senão pode virar uma olhada histórica Pô, o Marcos, olha o Marcos, é o Madrid? Não dá, calma, é só assistir o Manchester City Vocês assistem o Manchester City? Eu acho que nesse país aqui só tem um time para jogar de igual, não de igual para igual, mas que é o Palmeiras Foi o que aconteceu com o Chelsea E fechadinho E fechadinho E fechado, hein? Só o Palmeiras, nem o Flamengo, nem ninguém, nem o River hoje, boa que esquece Só o Alodum, só o Alodum toca igual o City hoje É Só o Alodum, ninguém mais toca a bola igual o City Sim, meu irmão, você é um brincadeira, se o City agora aí foi 3 a 0, acho que ontem Meu Deus, você tá um brin... Ô, ele tá um brincando É Ô, ele tá um brincando de jogar futebol Então, calma aí, o Fluminense, ganhou o Libertadores É Young Boys, Young Boys É, nós ganha deles também, né? É, a verdade, se eu falo, o Fluminense, vai na praia, aproveita aí o Libertadores, que é muito importante É merecido, mas calma, hein? Calma! Eu queria perguntar-te sobre este encontro, hace anos, este Fernando Diniz, campeão de Libertadores É, o entrenador de... O cara mostrou que é o Diniz, será que o Guardiola não sabia mesmo que era o Diniz, cara? De, de la selección brasileira também E é campeão com o futebol que ele chama de antiposicional, anti-juego de posição Não sei se é um conceito que te parece interessante Me gostaria saberlo A próxima vez que nos pegamos bem, me lo pode contar Sao felicidades a Fluminense por ganhar a Libertadores E sei o importante que é Sudamérica, ganhar esse torfeo E... e, bueno, os dois temos partidos para... todo mundo dirá que normalmente, não A final do Mundial de Clubs tem que ser assim, mas antes há outros equipos Os árabes agora, com a plata e com os alugadores, não, tudo, não, tudo tem que estar... Pero, chegaremos aí e tentaremos jogar bem Os caras desesperados para vencer o Mundial, fica difícil, um pouco difícil para o Fluminense O clube nunca ganhou, um... Você sabe, ele já viu, durante os últimos anos, você sabe... Eu acho que o Liverpool ganhou, o Chelsea, obviamente, ganhou, então... Então, é algo que queremos fazer, é algo que estamos esperando E, um... Eu tenho certeza que o manager também quer ganhar, porque... Você sabe o que é, ele quer ganhar tudo E, como eu disse, é algo que esse clube não ganhou O que foi como a Champions League, você sabe, até alguns meses atrás, então... Então, é... Vamos lá, vamos dar o nosso todo e, uh... Estamos realmente esperando a jogar A gente vai procurar fazer o que a gente sabe de melhor Então, o Chelsea vai ter lá Você disse bem, a gente tem que... Quem sabe quem vai ser o adversário na final A gente tem que se preocupar, inicialmente, com a semifinal Que vai ser um adversário duro Tipo hoje, ele mudou ruins Eles sabem que o poder econômico da Liga Árabe é muito forte Tem jogadores de língua mundial O time do Egito também é um time muito forte Os times mexicanos Todos eles chegam no Mundial e eles têm chances de fazer bons jogos E quando passa para a final...